Tá difícil esquecer você Tá difícil suportar a dor que está me matando Conto as horas pra poder te ver passar naquela rua No mesmo lugar em que nos conhecemos Desculpe o que falei e se te magoei A culpa é toda minha Lembrando dos momentos e tudo que vivemos Ai, eu choro Ai, 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 ai Essa dor que mata, que fere, machuca e maltrata É cilada, acordo todo dia de ressaca Garçom, traz mais um copo que é pra eu beber Se ela não voltar, eu só tenho você Garçom, desce mais uma Eu vou amanhecer Garçom, traz mais um copo que é pra eu beber Se ela não voltar, eu só tenho você Garçom, desce mais uma Eu vou amanhecer E a culpa é sua Lembrando dos momentos e tudo que vivemos Ai, eu choro Ai, 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 ai Essa dor que mata, que fere, machuca e maltrata É cilada, acordo todo dia de ressaca Garçom, traz mais um copo que é pra eu beber Se ela não voltar, eu só tenho você Garçom, desce mais uma Eu vou amanhecer Garçom, traz mais um copo que é pra eu beber Se ela não voltar, eu só tenho você Garçom, desce mais uma Eu vou amanhecer E a culpa é sua Ai, 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 ai Essa dor que mata, que fere, machuca e maltrata É cilada Acordo todo dia de ressaca Garçom, traz mais um copo que é pra eu beber Se ela não voltar, eu só tenho você Garçom, desce mais uma Eu vou amanhecer E a culpa é sua E a culpa é sua Garçom, desce mais um copo que é pra eu beber E a culpa é sua 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 Obrigado.